Em apenas três competições em andamento, Varginha está movimentando cerca de mil atletas do futebol amador. E para abrigar tantos jogos, a cidade precisa de estádios e campos em condições de receber as equipes. E esse é um compromisso que vem sendo cumprido pela SEMEL, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O estádio 7 de setembro, há mais de 50 anos, vem servindo de palco às equipes do futebol amador de Varginha. E desde a semana passada, voltou a recepcionar o bairrão, uma das mais aguardadas aqui na cidade. Com a abertura do bairrão Buzucão 2017, que aconteceu no último final de semana, nós já tivemos aqui um grande jogo, uma partida muito disputada entre a equipe do São José e o Shakhtar, parte de baixo, que representa o bairro dos Carvalhos. E o jogo terminou no 2x2, onde nós já tivemos aqui a presença de um bom público no último domingo, no estádio 7 de setembro. O bairrão revela talentos e incentiva a prática esportiva. E não para por aí, as competições para as categorias de base, sub-13 e 17, começam no fim de semana, lembra o secretário de esportes. O nosso prefeito Antônio Silva e o vice Verde, eles nos solicitaram que a gente fizesse uma boa organização deste campeonato, porque movimenta as comunidades, os bairros daqui da nossa cidade de Varginha. E dentre isso, só para vocês terem uma ideia, também com o campeonato das categorias de base, que vão começar neste final de semana, a categoria sub-13 e sub-17, nós estaremos movimentando, ainda neste primeiro semestre, cerca de mil atletas de futebol de categorias de base da cidade de Varginha e adulto. Então, para nós, é uma alegria, uma satisfação muito grande estar realizando esses campeonatos. Agora, após as remodelações no 7 de setembro, o gramado vai receber cuidados especiais, mesmo com o bairrão e o sub-13 e 17 em andamento. Este servidor público do município vistoriou o local e comenta quais interferências previstas para o campo. Aqui não está sendo falta d'água, não está sendo nada não, mais ou menos um ataque de cupim que está muito violento. Então, primeiramente, essa foliar e depois fazer as replantas nos gols e logo em seguida fazer a irrigação, sempre com a irrigação, todos os dias. E assim que começa a chover, porque aqui não tem irrigação, podemos entrar com a adubação. A adubação, o nitrogênio fosso-potássio para fortalecer as raízes e a parte aérea da planta, que está meio debilitada também. As competições do futebol amador do município, em 2017, prestam homenagens especiais aos incentivadores da modalidade aqui em Varginha. Um deles é o Wilson Lopes, mais conhecido como Simonal. Há 50 anos, ensinam os fundamentos do futebol às equipes de base aqui da cidade. Muitos jogadores que estão aí hoje, que é médico, advogado, delegado, ou que seja dentista, mecânico, açougueiro, todos eles jogaram futebol comigo desde os anos 66. É um carinho que a gente vem dedicando em esporte e até hoje, graças a Deus, estou aqui presente, batalhando com a nova safra. No caso do bairrão, nós estamos homenageando o Buzuca, que foi um grande atleta de futebol da cidade de Varginha, que representou muito bem o nosso município, no Flamengo de Varginha, no saudoso rodoviário, esporte clube. No campeonato sub-13, nós estaremos homenageando o Wilson Lopes, o popular Simonal aqui da cidade de Varginha, que há muitos e muitos anos, mais de 40 anos, vem trabalhando, dando força para as nossas crianças. No sub-17, outra pessoa também, o Geraldão, lá do bairro Canaã, um batalhador, a vida inteira lutou, esforçou, pelejou aí pelo futebol das categorias de base e o seu nome também vai estar no troféu de grande campeão da categoria sub-17, porque ele, juntamente com o Simonal, foram grandes pessoas, grandes personalidades, que sempre estimularam, incentivaram a prática do futebol com as nossas crianças, os jovens e os adolescentes. Por isso, são merecedores dessa homenagem. Os jogos do Campeonato Municipal das categorias sub-13 e sub-17 serão disputados nas manhãs de sábado, com início neste fim de semana. O bairrão começou no fim de semana passado e terá continuidade no sábado e domingo, pela manhã e à tarde. Os jogos acontecem nos estádios da Semel, Negro Horácio, 7 de setembro e bairro de Fátima.